E no vídeo de hoje, você vai ver... E deu confusão, meu parceiro, no X2 Mundial, o Idzão vs Zelika. Partida do Elton cai e Zelika não quer refazer. Entenda agora o que aconteceu, pois rolou isso ontem na estreia do X2 Mundial. E qual foi, meu parceiro, o motivo da saída do Kiedi, que agora é ex-cote do Timão? E também falou sobre sondagens de novos coaches que estão por vir para a equipe do Corinthians. E o Guizinho, meu parceiro, que falou que está triste sem jogar os campeonatos. Vamos ver. Dela, meu parceiro, explicou em detalhes o motivo que a tropa quitou, meu parceiro, da LBFF. E agora como que fica a organização. E o Leozinho, meu parceiro, já está em teste em outra equipe? Veja o que disse aí o ex-jogador da Dolas. E se o Noblu tivesse um personagem no Free Fire, qual seria a sua habilidade? Essa é boa, hein? E fica comigo que o vídeo está apenas começando. Fechou? Bora lá, hein? O like não é bumbum, mas você pode dar à vontade. Meu parceiro, vai acontecer sim. O Capixabon Free Fire, meu parceiro, um campeonato. Quem está promovendo aí é o pré-candidato José Carlos Moura Neto, lá do Espírito Santo. E você pode se inscrever agora. Season 1 Mobile, é só você clicar aqui. Lembrando que é presencial, a premiação dele é R$4.000,00, mais troféu. É muito simples, você paga apenas R$40,00 por squad, meu parceiro. Caso seu time avance para as fases finais, tem uma ajuda de custo para o presencial sim. Enfim, tem todos os detalhes aqui na descrição, se você tem alguma dúvida, tá bom? Vou estar deixando o link aí na descrição e você faz seu cadastro agora. Capixabon Free Fire. E o Nodro, meu parceiro, já tweetou ontem que viria gravação por aí. A gente já falou sobre esse assunto, mas o canal do Bravo, meu parceiro, ao que indica, vai ser hackeado por completo. Ele não conseguiu recuperar, já alterou o nome, já está rolando aquelas lives infinitas. Triste, hein? E a Garena lançou, meu parceiro, os dois convidados que vão jogar a Copa FF. Já tem as 18 equipes que já estão dentro, que vão jogar a LBFF 8. E essas aqui são as duas convidadas, lembrando que são seis convidados, ou seja, tem mais quatro por aí. E as equipes são os campeões da Série C, né? O campeão e o vice. A Los Baianos e a Inco Gaming. Coisa boa. Ele ativou e começou a rajar. Olha o gelo, Ronald. Olha o gelo, Ronald. Olha isso. Olha isso, Ronald. Esse não é roubado. Tá foda mesmo, viado. Olha isso, aí. Porque a corte já é roubada, viado. Mas fora ser os quatro, esse clipe aqui que ele postou, eu vi na tela do PK. Esse gelo aqui, ó. Esse gelo que o PK vai colocar aqui agora. Agora, aqui são três gelos, Ronald. É três, um dado no outro e tem um lá em cima. Olha isso, aí. Bruno Free, faz quem dera, já pensou? Ah, meu bonequinho ia só mandar um gemidão. Aí, eu já sei como que ia ser meu bonequinho. Tropa, pensa aí, mano. Como que seria o personagem do meu Bruno Free Fire, tá ligado? Eu, eu, pensando agora, rápido, tá ligado? Eu penso assim. Eu criaria meu personagem, tá ligado? Ele transmitiria alguns efeitos sonoros, alguns sons sonoros, tá ligado? E ele tiraria o som dos outros oponentes que estivessem próximos, tá ligado? Então, por exemplo, tá rodando um ruchadão ali, tá ligado? Num círculo de 100 metros. Aí, meu boneco lançava, tipo, ai, não, pra dizer, era penão, bum, acabava o som dos caras, tropa, durante uns, sei lá, uns 15, 30 segundos. Ontem, meu parceiro, tivemos a Talents. E aí, a gente vai só frisar aqui os pontos, pois, na primeira queda, né, a queda dois ali, primeiro, primeiro Kalahari, teve BDL versus Prius. Já, inclusive, colocou, eita, já deixou ele marcado, colocou um pouco de bala, deixa o nocaute e bota pro lobby, garante pra cima da BDL, Prius, rapidamente, primeiro squad wipe, então. Já no segundo, Kalahari, a BDL optou, não cair por lá, devido à classificação, meu parceiro. Pode arriscar de jeito nenhum, não pode cair cedo, acaba mudando, então, o seu posicionamento e vai pra cemitério de elefantes, Astridia. É isso, né, a galera sabe que vai ser cobrada esse normal aqui dentro, então, quem tá precisando, realmente, de posicionamento, a BDL sabe disso, eles mudam ali sua cal, pra não ter aquele risco, né, de ter aquela trocação inicial, e mesmo que ganhe a trocação, pode até mesmo perder dois jogadores, o que não é nada vantajoso pra conseguir, né, o bom resultado. No final das contas, deu tudo certo, a equipe da Dolas terminou o líder, Medellin, Imperial, Prius, Deuses, Strix, Noiz, Antissocial, TG Game, Rensga, Elite, e aqui está, né, até o 18, o que é a Dragões, F99, FSK, Base, BDL, BDL, conseguiu a classificação também, PM, e aqui, meu parceiro aí, nesse E, que não conseguiu, jogando bem em todos os campeonatos, praticamente, menos na Talents, né, está eliminada. E é isso, meu parceiro, agora, semifinal da Talents. E ontem, meu parceiro no X-Trainio da NFA, o Lzinho completou, e logo em seguida, o Guizinho também. E aí, meu parceiro, o Tuzinho, chamou o Guizinho, e até conversou com ele rapidamente. E aí, palma. Está fazendo algo? Não, não. Brota. Empregado. O que está aí? O que é isso? Vai jogar o quê? O que está aí? O que é isso? Deixa eu botar os personagens aqui com ele. E aí, irmão? Eu fiquei sabendo que tu está triste, hein, viado. Estou triste. Triste. Tu não joga mais nenhum campo, viado. Mostra o laxo isso aí, mano. Estou triste, mano. Eu acho que vou... Cadê? Vem, vem, discord, eu te mandei. Mandei no WhatsApp. Mandei, manda. Não, mandei no... Oxe, eu mandei o teu discord, viado. Oi, oi. Como é que você está se sentindo, irmão? Está bem, mano? Como é que tu está? Não, mano, eu estou... Estou triste, estou triste. Por que você está triste, mano? Porque eu ultimamente estou jogando muito campo. Está jogando muito campo? Muito Diário do Zé? Muito campo. Já está corrido muito, muito dia. Está dando tempo de fazer nada. Guizinho agora só joga Diário do Zé. Diário do Zé eu estou jogando, fui expulso. Expulso do Diário do Zé. Expulso de tudo, mano. Por que tá ali se vocês não joga, viu? Ah? É. É, acho que os moleques estavam jogando por causa da treta que deu em um bom antigamente. Cara, o fluxo estava jogando não também, só que os caras estão no meio do campo do nada, pegou a vaga de alguém. O que eu acho do boi? Foi, porque os caras tinham menos que nada jogar. Era uma treta dos moleques faz muito tempo. Que tipo, acho que os caras falaram que não ia dar gol na sala, na final do Diário da Tati. Que podia, sei lá, fazer qualquer coisa e esperar um tempo pra dar gol. Aí tipo, o Dante saiu da sala pra trocar o pet, os caras deu gol. E por isso vocês não jogaram? Aham. Então, eu... Cariu. Mas tipo, isso virou viado. Isso na época que o Sim citava. Que citava, o cara optava, o Dante. Deu. Moreno. E aí em uma das partidas, os caras fizeram 21 kills. É mole? Ver bem? Ah não, velho. Não é possível. Ah não, não é possível não, viado. Não é possível não, pessoal. É um papão, viado. Que skill, que 5k de dano. Até que tem logo, filho. 21 kills. Mercado da bala, meu parceiro. O Jean já falava. E essa janela tá aberta. Será que vem o Pix por aí? O Pix do Jean, meu parceiro? Não sei não, hein? Já tem alguns rumores aí de Ítalo e Dax, né? Na equipe da Verdinha. Mas vamos ficar de olho. Leozinho fala se tá em teste em algum time. Como vai funcionar pra ele começar a fazer? O que você tá fazendo teste aí? Mano, eu compliquei porque como eu joguei NFA pela luz, né? E aí Danilo? Como eu joguei NFA pela luz, eu não consegui fazer teste, tá ligado? Porque testar em treino é foda, tá ligado? Testar em treino é foda e... E aí NFA não pode jogar, tá ligado? Se fosse testar, eu ia testar em NFA. Mas NFA não pode jogar porque eu já joguei, tá ligado? Por outro time. Então, é foda. Tem que esperar a NFA acabar e provar. Eu falei, NFA, acaba e eu começo a testar em algum time. Tá ligado? E o Zenac, meu parceiro, praticamente se entregou, né? Colocou a clipada e lá no fundo estavam os caras da NSE, né? Então, o que tudo indica, deve estar na equipe já. E ontem, meu parceiro, o Fornax veio ao público e falou sobre a saída do Kied. Preste atenção. Agora é focar aí pra melhorar pra final. As novidades de segunda deu. Bom, não todas. Tipo, algumas foram adiadas, né? Mas tem novidades pra vocês. Tem muitas novidades. Tipo assim, nem tudo o que era pra chegar de novidade hoje, tipo, conseguiu ser resolvido hoje. Algumas coisas ficaram pra amanhã. Outras coisas tem o Deadline até na quarta-feira. Mas já tem novidade. Vou soltar aqui. Amanhã vai ser soltado nas redes também. Espero que vocês engajem. Engajem lá nas redes também. Bom. Caramba, eu nunca fiz isso em live, mano. Mas vamos lá. Conforme muito do anseio de vocês e também por alguns problemas que, tipo, correram, mas não vinculados a, tipo, o trabalho em si. Mas a direção aqui do time optou pela saída do Kied como treinador. Mas eu queria deixar bem claro, tipo, pra todos vocês aí que estão, tipo, que torciam pra isso, que estavam, tipo, ansiosos pra isso acontecer. Que, cara, na verdade, tipo, o Kied é um puta de um treinador bom. Fazia muito bem o trabalho dele. Tipo, a função dele, tipo, era muito bem feita, tipo, de treinar o time, de avaliar a estratégia e tudo mais. Eu não acho que tudo que rolou no split seja 100% de culpa dele. Acredito que ele tenha ali a sua parcela de culpa. Mas eu acredito ali que vocês, por ele não fazer live, por ele não ser tão público assim, eu acho que vocês pegavam pesado demais em alguém que, tipo, não era o real culpado da situação. A gente avalia nomes ali pra fazer a substituição. Eu já fiz proposta pra um coach que eu não vou revelar quem é. Ainda não tive resposta, né? Provavelmente amanhã ou na quarta-feira eu tenho resposta sobre isso. Sobre Zutra, tipo, Zutra ainda não tem nenhuma motivação, não tem nenhuma motivação não, né? Não tem nenhuma movimentação. A princípio continua com a gente. Mas eu queria que vocês entendessem isso. Tipo, assim, que o trabalho do Kied nunca foi mal feito. Muito pelo contrário. Tipo, ele sempre trabalhou muito bem. Já trabalhei com outros coaches. Graças a Deus, nunca tive problema, assim, com o coach em si. Trabalhei com o Zutra como coach. Ele era um bom coach, entregava ali tudo que precisava pra gente. Num momento, teve algumas divergências no split ali, no que a gente foi rebaixado e a direção optou pela saída dele. Trabalhei com ninja, puta de um coach também. Era analista do Zutra na época. Ele deu diversas pistas sobre a sondagem do novo coach. Fica ligado. Mais mudanças, muito provavelmente, vão chegar durante essa semana. Não sei se vai chegar em forma de anúncios, mas o que for ser possível, tipo, dar gostinho pra vocês, eu vou estar trazendo aqui. E... Bom... Eu acho que no de mais, tipo, é isso. E aí tem vários nomes, muita gente vai falando. O DG, SBD, o Putz Grilo. Tem muitos nomes aí. Algumas pessoas falaram o nome que eu fiz a proposta. É... Mas amanhã acho que ele aceitando a gente consegue... A gente consegue... Eu acho que eu não vou estragar o anúncio, né? Tipo... Mas eu falo pra vocês, tá confirmado. Temos... Arrademos um coach. Eu acho que o Kidd tem uma história bacana. É... Não foi uma história vitoriosa aqui no Corinthians, mas ele sempre levou vocês pras finais. Ele disputou títulos. Não ganhou, infelizmente, mas ele sempre... Sempre teve brigando lá em cima, né? E acho que isso tem que... Acho que isso tem que ser levado em consideração. E... O cara é brabo, mano. Que rolou no split. Eu acho que... Que foi ali no... Foi no comecinho. Na transferência da gestão, é... Eu acho que a Nômade chegou com... Com pouco conhecimento a respeito de Free Fire. E... Então... Eu acho que teve muitos problemas ali na montagem do time. É... Eu acho que o maior erro foi ali. Foi nessa... Nesse momento... Onde acontecem os erros. E depois desencadeia... Por causa desse erro maior... Desencadeia vários erros... Durante o split. O Zutra vai sair também? Mano, sem informação do... De... Não, sem informação não, né? Sem nada até o momento. Tipo, por enquanto o Zutra continua. Foi em final? De LBFF? Já. Já sim. Vocês vão querer brincar de Akinator comigo. Eu não vou entrar nessa brincadeira de... Novo Coach já ganhou algum título? Já. Novo Coach tem título. E por fim, meu parceiro. Na noite de ontem, saiu a despedida. Você vestiu nosso manto e nos representou da melhor forma possível. Mas como todo ciclo... O seu ultimão chegou ao fim. E aí o próprio Kiedi também lançou um obrigado Corinthians. E agradeceu por todo o momento que passou comandando a equipe. E ele também disse que agora está free no mercado, meu parceiro. Já na TL, o Butch falou que o misterioso é da função suporte. Ou seja, Iago, né? O Boys é o jogador que está aberto a propostas da TL. E o Fênix não saiu da organização. Outro ponto aqui que ele deixou nos stories. É que eles vão brigar na cal de pique, de central e de refinaria. Meu parceiro. Essa Copa FF vai pegar fogo, viu? O jogador Vitinho, Tropinho aqui, era da época do Cruzeiro. Também está aberto a propostas. Série B, focado também demais para a Série A. E ele é CPT Bomba, CPT Rush ou apenas Rush. E aí, meu parceiro, ontem rolou o X2 Mundial. O Tuzinho ganhou, o Luka ganhou, enfim. Rolou outras coisas também, mas o ponto aqui é que rolou uma confusão na partida do Eltin e do PHX. Entenda tudo agora. Vai se ficar melhor aí. Sobrou o jogo do Fugetinho, ó. Caim que está fazendo a bola, hein, Caim? 4x sim, já foi. E não para. 10x já, por exemplo. Tá lendo. Ai, aquela música do Falamansa, rapaziada. Meu Deus do céu, ele quer refazer o jogo porque o Aquiles não jogou. Até parece. Até parece, meu irmão. Ah, meu Deus, vai refazer muito. Já era, fi. Oferecimento ou momento, piada? Já era, fi. Já era, repasso nunca. Porra, quer refazer. É, parece. Aí, fazia. Fui tomando balaço, olha agora. Foi se movimentando. O Tinho vem para cima. Boa, é o Tinho, boa. O Tinho vem para cima, olha agora na colocação. Tentando da bala. Deu aquele bugzinho, mas não foi o suficiente. Caralho, meu irmão. Complicou, hein, rapaziada. É, complicou, é 7x2, hein, Luigi? 7x2. 1x0 aí para os gringos. Eu não sei se o Zellica está feliz. Na verdade, deve estar feliz. Mas ele está muito triste que o Royce saiu e o Tony saiu, mano. Ele está me mandando mensagem pedindo para refazer, mano. Olha que doideira. Nunca. Ele é louco, o chat. Ele é louco. Ah, ele é louco, ele é louco, o chat. Floda F aí, meu parceiro. Mano, o Zellica, ele está chorando muito. Ele está chorando muito. Ele já passou do choro, tá ligado? Meu irmão, ele já está... Como que eu falo? Ele já está soluçando, fiado. De tanto que chorou, tá ligado? O Zellica, não pode chorar, mira. Não pode chorar. Não pode chorar, meu irmão. Não pode chorar, garoto. Não pode chorar, garoto. Chorando muito. E, ó, Zellica, você vai tomar o maior hate do mundo. Se você falar, porque é para refazer, mano. Toma cuidado, porque o brasileiro é pesado. O brasileiro é... Quem é hate, edita um, rapaz. É, cuidado. Cuidado, mano. E o Aquiles também, que é muito famoso aqui no Brasil. O Aquiles, né, que... Pô, como que o cara não pode jogar num campeonato que já está marcado já tem tempo, tá ligado? Então... E o amigo também dele quis substituir. Então, não tem o que fazer, tá ligado? Teve escolha, né? Não foi forçado pela produção. É, não teve escolha. Teve escolha. Eu até achei estranho. Falei, uai! Entrou o Tony no lugar do Aquiles. Verdade. Tá ligado? Então, não teve escolha, né, rapaziada? Bora, bora, dá-líquidá-lhe. Salve para geral do chat. Lera aí, meu parceiro. Rapaz, esse gringo é a miséria, né? Os caras... Ô, é, mané. Abre o olho, hein, Joques. Abre o olho, hein. Vamos vendo. O erro dos gringos é achar que já está ganho. É, exatamente. Esse é o mole. Aquela... Eu falei. Não falo, espírito de competitividade. Mano, o erro do Nerd do Rio? Ih, o time caiu, hein, mano. Não, não, não. O time caiu, hein, mano. Caiu, caiu, caiu. Já, já. Cuidado aí, produção. Cuidado aí, produção. Fica, fica aí, hein. Porque agora é o round decisivo. Parece que o meu mano o Eltyn caiu, hein. Ih, Eltyn já está lá na calda do Black Box. Parece que o Black Box deve ter fechado o jogo do Eltyn. Então, calmou. A gente não vai deixar passar isso aí, não, rapaziada. E o bom é que a gente pegou essa informação antes de começar a tocação. Então, né, então a gente tem que ter a informação. Caiu, voltou, voltou, voltou. Bora ver se voltou. Bora ver se voltou. E aí, Eltyn? E aí, Eltyn? Voltou, meu parceiro? Caralho, não voltou não, hein. Calmou? Calmou? Epa. E aí, meu mano... Opa! Ah, meu mano, o Elton. Um na bolida, ele ficou na bolida. E a galera está ali agora. Olha isso, ó. Caiu novamente. Ah, Eltyn caiu de novo, mano. Caiu novamente Eltyn, hein. Aí não, mano. O que está acontecendo com o meu mano Eltyn, viado? Querendo ou não, isso aí dá uma destabilizada no jogador, né. Mas ele tem que ter a cabeça. A gente sabe que pode ter esse problema. Se ele volta, o PHX ali já fez aquele gelinho. Aparentemente, ele já voltou. Está com a sua M10-14 e uma ulp, né. Não, pode não, só uma. Só uma, né. É, só uma. Eu acho que foi o bot que comprou, mano. Nossa, vai ter que refazer, mano. Vai ter que refazer, mano. É, não tem muito o que fazer, não, tropa. A galera vai ter que refazer a partida. Caralho, vai ter que refazer, mano. Não, mas aí dá para refazer quatro rounds, está ligado? É... Quatro a três, não. Três a dois, né. Dá, não dá, rapaziada? É isso aí. Não tem que refazer ou não tem, rapaziada? Dita um é isso, tem que refazer. E o Shox entregou, hein. O Shox entregou, hein. Ainda há chance, sim, mano. O Shox entregou para ficar um V1, viu? É mesmo? Olha lá, o Shox vira, pô. Dá o Tom e o PHX agora. Vamos ver, vamos ver. Está indo para cima, né, pô. Uai, puxou um X1. Puxou um X1. Aí foi... Humilde, humilde. Foi o Val aí que fala nem deles, mano. Aí... Não, aí já era, não, não. Aí foi na maldade. Não, aí foi na maldade, aí foi na maldade, pô. Não, PHX não é assim. Pode refazer, pode refazer. Faz, refaz, refaz. A qual não se deve... Prepárense, porque eu... Não vou dizer... Olha, olha, se eliminou. Isso. Isso, porque depois salen chorando. Buenísima. Buenísima, crack. Buenísima. Buenísima. Depois salen chorando. Depois salen chorando. Consecuencias en uno por uno. Ya se iba a armar, ya. Yo quiero ganar de esta manera. Que sea justo y necesario para ambos equipos. Reviéntalo, reviéntalo, que es un torneo, Tommy. Reviéntese manco una vez. Mátalo. Eso insana, gente. Preparen el TikTok, entonces, para que se bebe. Mata a esa rata. Eso es así. ¿Qué pasó, baby? Quiero verlo llorando, quiero verlo llorando, quiero verlo llorando. Allá andamos. No hay manera. Vocês perdieron. Ganamos nosotros en Latinoamérica. Ay, Dios mío. Mordiendo los cables allí, así. Para repetir la sala. No hay manera. Ganamos. Espectacular. Lo necesitamos. Y lo tenemos, mi Celica. Eso, eso, no. Y no quiero... Tienes que refazer esa... No. No. Especial. No, porque... Shot se eliminó y ficou uno a uno. Especial contra Tommy. Eso, todo el mundo leó. A Celica. Sí. Yo estaba en el canal con los chicos y les pedí para quedar parejo, ¿no? Que jueguen uno versus uno, ya que uno se había eliminado. Solo que el otro parece que no compró arma porque había desbogado también. Entonces, pidieron para hacer cuatro rondas, ¿no? Una de cuatro rondas y jugar solo la mejor de uno. Y Tommy y Shox están de acuerdo. Ahí depende de ti. Trae a Tommy y que él mismo me lo diga. Yo no voy a tomar esa decisión. Ellos son los que están jugando. Si Tommy dice lo contrario, cae de Tommy. Para mí, está... Perdieron. El team, si el otro, perdió. Para mí, es así. Está claro. Pero si ustedes quieren buscar otra parte, búsquenla. Para mí, no hubo manera. El Chox entregó a kill también para ficar un tete a tete. Pero el PHX no llevó esta información, porque el quedó parado. Tomó 10 capas allí y también no es justo. No, no, no. Y él quitó, él quitó también. Y ahí ya era. Ah, no, 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 no. Tomizito, comenzaron, mira. ¿Quién o no quer refazer? ¿Quién o no quer refazer, Tommy? ¿Quién o no quer refazer, Tommy? Não, você quer? Você quer? Você acha justo? Porra, então você acha justo não refazer aí, irmão. É isso. Entendeu? É isso. É. Rapaziada, vamos ver o que vai dar aqui. Calma aí. Os caras querem ganhar no grito, viado. Vai ter que refazer sim, mano. Vai ter que refazer aí. Acontece. O moleque caiu, está tudo gravado. Vai ter que refazer sim, mano. Vai ter que refazer sim, mano. Não dá merda do Brasil pra jogar na gringa, tem problema de internet, e agora tá de chororo, tem que jogar, irmão. É isso, agora é isso, esse é o nosso nome, tá saindo, tá saindo, tá saindo, tá saindo. Não, o Tommy tá falando que é com o Zelika, ele tem que virar e ter opinião, ele tem que falar, eu quero jogar. Será, será? Eu acho que vocês não tão ouvindo, mano. Ó, eu vou traduzir o que que tá acontecendo. O Tommy tá falando assim, é com o Zelika, é com o Zelika, é com o Zelika. Eu falo, meu irmão, você tem que ter palavras, você tem que chegar e falar, mano, eu quero que ele faz, porque eu vi que não foi justo. Boa. Fala, oi, eu voltei, fala. Tudo bem, Zelika? Tudo, mano, eu tô olhando o torneio. Zelika, por que que não vai fazer o, a refazer a sala? Porque você perdeu. Oi? O Brasil perdeu, o menino. O PHX caiu dois rounds, no último round, o... 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 O Elton tinha caído dois rounds, no último round, o PHX, ele não jogou a partida, irmão. É só você voltar na live e ver, ele não jogou a partida. Mano, o Tom, se ele... Não, não, se ele não está jogando em um torneio, por causa do amigo que caiu na internet, o... O duo do Tommy se eliminou com a zona e ficou um chisum. Mas o bagulho é 2x2, cara, né? É 2x2. Não, não, não. Você não, é perder... Ficou um chisum na última ronda e vocês perderam, mano. Não existe um chisum, irmão. É 2x2 a partida. Não, não. Você tem que entender, Zelika, que o cara caiu dois rounds, irmão. Entendeu? Se o seu problema é o Aquiles, bota o Aquiles pra jogar em outro grupo. Entendeu? Não, meu problema não é o Aquiles. Eu tô falando desse, desse PVP. Pra mim, tá tudo certo. Então, se você... Fala, então, eu vou... Eu vou decidir... Sim, tá tudo... É como o Bricutal e o Brasil falaram pra mim. Você tem razão, então. Eu não posso, tem minha própria vida. Eu olhei, mano. Eu olhei. Ficou um chisum. Tudo bem. Sim. Mano, você tá em um torneio. Você tá dentro do torneio e pode acontecer qualquer coisa. Aconteceu e você perdeu. Perdiu vocês. Eu vou te explicar uma coisa, Zelika. A gente tá saindo do Brasil pra jogar no seu país. Você tá jogando em casa. A gente tem problema de internet. O servidor cai. O free-fari travel. Mano, mano. Os caras que vêm do norte vêm com 200 de pinga e vê esse jogo igual. Você vai falar pra mim de lag? Se acontecer alguma coisa, então. Se acontecer com o time... Ah, se acontecer mais pra frente vai ser do mesmo jeito que aconteceu agora. Vai ser do mesmo jeito. Vai ser do mesmo jeito que você sabe que não vai ser, Zelika. Ah, então... Não, eu sempre vou fazer o que Brasil quer ser. Não, o torneio do Brasil não. Então, você tem razão, mano. Não, a gente vai... Não vai ser... Você perdeu a sala, Guição. Perdiu porque da minha parte é como é e vou me mantener porque eu vi que eu tenho razão. O menino se eliminou e ficou um chisum dentro da sala. Os dois entraram. O cara do Black Box, pra você ter ideia, não tava nem na mesma cal. Você tá entendendo? Se você quiser perguntar pro Joe do Black Box aí, se você quiser perguntar pro pessoal que tá organizando aí também, você pode perguntar. Ele nem comprou arma, ele tava parado. O cara... Fizemos uma entrevista exclusiva, meu parceiro, com o Delo. Ele falou sobre o fim da tropa e também o fim da arena. Coloquei um trecho aqui pra você entender. É interessante que você assista. Eu vou estar deixando o card. No final do vídeo, a entrevista completa. Muito boa, hein? Bora lá. Como é que foi isso? O que é que tá rolando? Acho que todo mundo quer saber, né? Eu acho que... Eu pensei que tinha sido bait ontem. Eu falei, será que é bait? Eu falei, não é não. Porque o cara pediu de nobio. Os jogadores já estavam... O Itano tava um free no mercado. Eu falei, porra, isso não é bait não. É, não dá pra ficar fazendo bait com isso, né, cara? É... Sei lá. É uma coisa muito séria pra você ficar baitando. Sabe, a galera, o povo. Acho que... Sei lá. Essa situação toda, assim, tipo, cara... É muito nítido você perceber que é um bait... É um bait, olha aí eu falando. É real. Porque, tipo assim... Eu vou estar baitando, demitir os moleques... E eles vão estar divulgando nas redes sociais com qual propósito? Entendeu? É muita coisa muito, né? É, com o Killed e o Mandela. O Mandela porque a gente pagou lá 30 mil pro fluxo, né? Então a gente tá vendo o que a gente vai fazer com ele. Se vai vender e tal. E o Killed porque ele é muito bom. Então a gente tá meio que aberto a propostas com eles e tal. Pra ele e tal, tudo mais. E, cara, é... Isso... Isso aconteceu muito por conta da situação até mesmo da própria Booyah. De ter cortado muitas coisas. É... A gente, bem ou mal... É... A gente... Usa... A gente precisa muito da Booyah, né? Pra fazer tudo. Muita gente depende da Booyah. É isso que eu quero dizer. Muita gente depende da Booyah. Pra tudo na vida. Campeonato, investimento. Tudo pro cenário tá aquecido, né? Então, cara... A gente... Tamo aí, assim. Tamo aí. Só tamo com um Killed e o Mandela. E a gente vai ver o que a gente vai fazer com eles. E a gente tá pra tomar as decisões, sabe? Do tipo... Cara... Ah... Beleza. Vamos vender a vaga. Pra quem? Não vamos. Vamos ficar. Vamos tentar matar outro time. Será que tem gente? Porque uma coisa é certa, sabe? Assim... Não dá... A vaga que a gente tem na tropa é uma parceria. Mas... A gente lida como se fosse da tropa, sabe? Então... Imagina você. Uma vaga ali de um parceiro. Sabe? Que custa uma grana. Sabe? Você chegar e cair. Entendeu? Com a vaga, sabe? Muito foda. O cara... Ah... A gente precisou, enfim... Terminar com o time. Precisamos dele. Terminar com o time. Porque independente da gente continuar ou não. A gente não pode arriscar, sabe? É... Não podemos arriscar a vaga de outra pessoa. É muita coisa envolvida, sabe? E o vídeo tá aparecendo aí na tela. Só pra você clicar agora. Vai lá assistir aí a entrevista completa do Delo. Inclusive, sai o vídeo de análise do Mundial também. Tem dois vídeos exclusivos lá no canal secundário Rádio e TV. Clica aí no card. Vai lá, meu parceiro. E aí